Um passe, né? Inverteu a bola e o Luciano com essa qualidade... Mas a chegada do Hernani agora bateu na trave! Finalizou, não sei se o goleiro Dudu ainda chegou a pegar, mas ó, finalização forte de perna esquerda. Vem ele, deram espaço, ele finaliza! Contra-ataque pode ser perigoso, veio o Cascavel, a segunda trave é perigosa, sobrou agora pra uma finalização pra fora! Poderia ter sido o cruzamento do segundo pau, não foi. Ela se ofereceu pra chegada do Gurgel depois da defesa do Dudu, mas o Gurgel bateu pra fora e perde uma grande chance, índio! Segue 0x0, vai empato branco, bola na frente buscando o Jorginho. Ele dá o corpo, usa pra fazer uma bela finta, bateu de perna direita, bateu em cima, bateu por baixo. Contra-ataque do Pata, armou na perna direita, vem a finalização, Deivão sobrou! Agora com o Sinoué, Deivão de novo! O jogo tá demais, a gente falou que ia ser assim até agora 0x0, mas não é por falta de oportunidade tanto, Deivão. Olha o vacilo do Hernando, entregou pro Luciano, ele tenta partir. Também perdeu a bola, sobrou no Jorginho, tem espaço pra fazer o primeiro gol! O passe pro meio, ninguém chega pra completar! O passe pro meio do Jorginho, o Zequinha não chegou e perde o que talvez foi a grande chance do jogo, porque ele teria o gol praticamente aí, ó. Deivão, finalização, ela vai entrando! Gol! Gol! Do Cascavel! É de Hernandes, camisa número 30! Não podia abrir o placar o índio, né? Não podia, o índio falou que o Pato tava evitando, os goleiros estavam evitando a abertura do placar. Veio a finalização do Deivão de muito longe, ela se ofereceu pro Hernandes! Pro Hernandes, que de perna esquerda, tirou, tirou do contato do goleiro, tirou do contato do Dudu, que tava caindo já pra fazer a defesa. Faz o passe agora na frente, vacilou, o André roubou, passe no meio, vem a finalização do Samuka! Deivão dá um tapa na bola e joga pra escanteio! Aí o detalhe, o Samuka armeu na perna esquerda, mandou um balaço, Deivão para o Pato! Vem aí a bola na ponta esquerda pro Rangel, Luciano, cruzamento pro meio, o Gregori tem espaço na mão pra perna esquerda, bateu travado! Bateu travado, bateu travado, bem demais a defesa do Cascavel! Repetição pra você, o Gregori bateu de perna esquerda, chegou fechando na hora o Zequinha! No meio, sobrou no Carlão a finalização, voltou, agora a batida de fora, é gol! Gol! Do Cascavel! É de Deivão, camisa número 92 e ele merecia demais pela partida que ele fez! O Pato balançava de um lado pro outro, procurava o espaço pra finalização, forçou uma bola, não deu certo e na sobra, o Deivão foi fatal!